Os nossos convidados de agora são roqueiros. Eles formam uma banda para celebrar o rock nacional. E veja só, eles estão levando um... Peraí, peraí um pouquinho. Olha, desculpa eu te consertar, mas são roqueiros, não roqueiros. Eles não vêm aqui fazer um show de roquidão, e sim de rock. Por favor, leia de novo o que você está falando. Eu não sabia que você é o professor Pasquale. Mas eu estou aqui para ser sua base, né? Eu estou observando, vai lá, repita. E que base? Eu sou o pai que você não tem, por favor. Bom, conforme eu ia dizendo, o único defeito dessa banda é que tem um mingau. Chama lá. Banda Trem! Olha o trem! Vem pegando a nada, montanhas, é tudo, olha o trem. Oi! Oi! Trem, olha aí! Vem pegando a nada. Vem pegando a nada. Vem pegando a nada. Vem pegando a nada. Trem, olha aí. É o Mingau, essa é a banda principal do Mingau, o traje é um projeto paralelo, né? Olha aí, como as coisas mudaram. Na minha época, o vocalista do trem era o Juninho Bill. Quem é o vocalista aí agora? Sou eu. É você? É que esse aqui não é da alegria, né? Não é da alegria, é o final do Mingau aí, é o trem da depressão. O Mingau tá sempre assim, é o trem da alergia. É o trem da alergia. E você tá sempre assim, é, Mingau? É, é um prazer se conhecer. Você conheceu o Mingau em qual presídio? Eu conheci o Mingau em, nossa... Noventa e... Noventa e nove, eu acho. Não, noventa e nove. Noventa e nove, você era criança em noventa e nove. Eu era fã dele, sabe? Brincadeira. Não, eu já tinha uns dezoito anos na época, o Mingau já tinha cinquenta. O Mingau era punk, né? Eu já tinha passado da fase punk e foi logo antes dele entrar no traje. É, foi. Você vê que a entrevista é como se a gente estivesse falando mal do Mingau pelas costas, só que o Mingau tá bem aqui do lado. Isso é muito bom, isso é muito legal. Vamos continuar nessa vibe que vai ser legal. Ô, Danilo, faz bastante pergunta pra ele, porque ele fica mal, ele não sabe falar em público direito. Não, eu vou fazer uma coisa melhor, Roger. Vou fazer uma coisa melhor. O Mingau não gosta de falar em público, mas a banda é trem. Pra promover sua banda trem. Faz assim, Mingau. Piuiii! Não, 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 não. Vai se furar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Piuiii! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Piuiii, filha da puta. Entrei com um N. Da onde que vem esse nome aí? Adoro quando o gordo faz papelão. Onde você percebe? Você é o vocalista. Eu sou. Você faz o quê? Batera. Batera, e você? Toco uma guitarra. E o Mingau toca o quê? A guitarra grandona. A guitarra grandona. Você toca mesmo? Toca. Por que que vocês convidaram o Mingau pra banda? Entre nós aí. Ah, porque ele é legal. A gente gosta dele. Ah, por isso? Mingau é um monstro, pô. Mingau é professor, fundador do Oca Nacional. O fundador, né? Olha só, o Mingau. O Danilo também toca. Toca e mama. Eu quis fazer a grosseria gratuita. Vamos lá, então. Onde vocês se conheceram? Eu conheci o Mingau numa festa... Acho que na casa do Felipe. Na casa da Dani, com a galera do... Causaram droga junto? Não. Eu sou Ivan, evangélico. Boa. E por que trem? Por que que esse nome, trem com N no final? Que era de... A gente montou no começo um tributo ao Rock Nacional, que começou com o Graveto e comigo há nove anos atrás. E era só nós dois, a gente recebia baixista e guitarristas convidados, amigos, né? Ô, Danilo, só uma proposta que eu não sei falar assim. Estação de noite, o Mingau tem que fazer piu e... Vai se fuder, velho. Vai ser na mão de você. Qualquer coisa, você fala. Não, eu falo, eu falo. Não, quando eu tocar a cineta, é que o trem tá chegando na estação. E aí você fala, estação de noite, o Mingau. Boa. Olha, desculpa interromper, mas além das duas bandas, o Mingau também deu trabalho na política. O Murilo achou aqui. É, muito bacana a foto do Mingau, pô. Cadê o Mingau? O Mingau tá bem legal aqui. Só pode ser ele. Eu não sabia. O Mingau com sua esposa aqui. Olha aí, velho. Olha o Mingau agora. Essa é a presidência, né? Olha aí o Mingau. Você é louco. Que ideia. Mas e aí, vocês tinham a banda, certo? Existe esse projeto de tributo ao rock nacional. Foi logo que acabou tudo com o Charlie Brown, né, Gravetão? E a gente começou a fazer algumas músicas do Charlie Brown, tocar músicas dos nossos amigos do rock nacional. E aos quatro anos atrás eu reencontrei o Mingau. E como a gente não tinha baixista convidado, fixo, né? Eu chamei ele pra fazer uma participação. Mas olha, tributo é o T, ao rock é o R, nacional o N e o E. É o rock, é com o Q e o E, tipo, nacional mesmo. Rock E! Eu achava que era tributo... Ah, isso é trem. Tributo ao rock... E nacional. E nacional. E nacional. Mas o E é o quê? Não, porque escreve R, O, Q, U, E. Ah, porque é nacional. Pra dar uma... Era pra não falar tru. Era pra não falar tru. Boa! Boa, Fred. Aí, ó. Ih, ui, ui... Pera aí, você fez errado. Vamos lá. Estação de noite. Ih, ui... Jesus. Isso vai ficar legal. Mas vocês tocam o traje também? A gente toca, pô. O Mingau obriga, mas a gente toca. O Mingau canta alguma música? Canta. Ele canta... Ele canta aquela do... Até quando esperar... Canta, canta. Essa é dele. Essa é dele. Essa é a boa que ele canta. Boa. Não pergunta qual que é a outra, não. Qual que é a outra? Ciúme do traje. Estão te pagando, Roger? Pagam? Pagam. Mingau é caloteiro, cuidado, hein? Vocês já se apresentaram na Altas Horas, né? Já. Foi em 2020? Foi. Foi meio durante a pandemia? Não, foi antes. Logo antes. Logo antes, né? Não deixaram ele... Bloquearam. Por que não deixaram o Mingau e cortaram? Cortaram. Vamos falar a real agora, vamos poder falar a real. Eu não autorizei o Mingau a ir pra Globo. Essa foi a verdade. Boa. Ele falou que não conseguiu liberação. Elenco desse programa não vai pra Globo. E já estou mandando a Globoplay tirar seus dois especial de stand-up. Não, não, não. Não, não, me tira daqui, porra. Mas os caras são arrombados, hein? Não quiseram, não deixaram o Mingau ir? Não deixaram. Nossa, que charopada, velho. Não deixaram por causa que você trabalha aqui ou por causar a epidemia e você é um poço de bactéria. Quantas vezes pegou Covid? Uma vez. Uma vez. Lá, gente, e a gripe? Rede Globo, Altas Horas, Sérgio Groisman. Vocês não deixam o Mingau ir aí tocar, mas não tem problema aqui, nós mostra eles aí no programa de vocês. Não tem frescura aqui, não. Mostra lá, vai lá. Vocês cortam o cara aí que é roqueiro, história do rock. Cortou o cara de lá, televisão afundando. E os caras com frescura, vai tomar no raro. Ô, vocês fazem música autoral? Fazemos. É um Mingau que depois que entrou na banda, né, começou a incentivar a gente. Colocou esse leão na gente aí pra gente fazer a música autoral pra ter. É, eu falei, pô, a banda tem puta lance legal, né, cara? Por que não, né? Aí eu fiquei enchei o saco. Tem uma música autoral? Tem duas. Cara, você não fala muito no programa aqui, mas você quando fala, você sabe se expressar de uma maneira muito bonita. Ah, tomando. Eu não conhecia esse Mingau. Esse Mingau agora eu não conhecia. Poxa, a banda tem esse lance tão legal. Vamos fazer a poesia. Um novo Mingau, né? Eu sabia que ele usava caneta pra outras coisas que não era escrever. Uma música autoral. Tirava a carga de dentro. A gente fez dois sons agora que a gente lançou recentemente, que é o Não Se Entregue e Tempo. São duas faixas. E a gente tá lançando singles aos poucos na internet. Hoje não adianta mais lançar disco, ninguém mais tem CD, né? É da nossa época. Mingau é da época do vinil? Do vinil. Tem um clipe, qual que é? Vamos ver. Nada se transforma se não vier de dentro Nada te conforta se não há verdade Nada te incomoda se não for errado Nada se resolve sem acreditar Não se entregue A luta não começou Se suprar e pôs o tempo não está ao seu favor Olha aí, olha aí Não se entregue Mágica do De Noite, ó Boa, um brinde Saúde, saúde Saúde, a banda tem Tomar uma roots aqui Desculpa, desculpa Mingau Bebei horário de trabalho, não Mas agora eu tô aqui no sofá, velho Tá tudo certo Fala, Rode Queria notar que as outras músicas que eles tocam também são autorais Não são deles, mas são também Qual é o próximo programa da Globo que vocês vão que não vão deixar o Mingau ir de novo? Depois de hoje, acho que nenhum Não, mas, ó Em defesa do pessoal lá quando a gente chegou os caras falavam não, mas podia ter vindo Falaram que não antes mas quando a gente tava lá falavam, não, mas podia ter vindo Ah, poxa, que mancada Obrigado, gente Mas eu admiro o pessoal lá do Altas Horas porque eles fizeram uma coisa que eu quero fazer aqui que é proibir o Mingau de entrar Já tem uns dois anos que eu tô tentando fazer isso aqui e eles conseguem Você vê que a Globo tá sempre na frente Eles conseguem sempre primeiro E quais são os projetos aí? Vocês vão fazer show? Vão fazer turnê? Turnê? A agenda tá bombada, né? Tamo cheio de show Graças a Deus A pandemia não terminou completamente, né? Ainda tamo com vírus aí Mas a gente, como liberou tudo tamo cheio de show Temos, inclusive, um evento especial que a gente quer convidar todo mundo dia 12 de junho em São Paulo Dia dos namorados, né? Dia dos namorados Mas é o dia de achar também o seu amor, né? Onde vai ser? Vai ser no Tóquio Marine Hall É o rock e diversão festival com Raimundos, Detonautas, a gente Em São Paulo? Em São Paulo Vamos fazer um dia dos namorados Noite dos namorados Vamos fazer em família? Vamos Mingau, vou levar bebel Pronto Vai por ti Um rock em família Fechado Eu vou com a sua mãe, então Tá tudo certo Não vai com a minha mãe Eu sou velho O cara não tem respeito pela família Então, dia 12 agora 12 de junho no Tóquio Marine Hall Raimundos, Detonautas Trem, o Heriberto Leão E mais uma atração surpresa Quem será essa atração surpresa aí? Uh, surpresa Será que é o palhaço amendoim? Porque sempre que o Diguinho fala que é atração surpresa É o palhaço amendoim Palhaço amendoim Vamos lá, puta Que demais, cara E vocês têm perfil Spotify Tá tudo lá Quem quiser ouvir, certo? Tem Spotify Youtube No Instagram Arroba Trem Com N, né? Como vocês já viram aí A explicação toda Underline oficial E Spotify também Digita Trem Acha lá Não tem como se esconder Mas Boa O Ivan apresenta um programa Na Kiz FM Eu tenho um programa Na Kiz FM Toda terça-feira São dois programas agora Estreio um novo agora Orra É o Rock Diversão Às 8 e às 10 Tem o Kick-Off Que é um programa de novidades Do mundo do rock Caramba Você é tipo o Bertolazzi Na Kiz FM O Bertolazzi Tá em 10 programas Já tem dois lá Que ofensa, velho Que ofensa, velho Vocês vão tocar uma aqui Pra gente, certo? Vamos fazer um barulho, né? Qual vocês vão tocar? Não se entregue Não se entregue? Mingau que escolheu Por que você escolheu essa, Mingau? A música é boa, velho É boa? É boa, boa Opa, olha Estação de noite Esse é o trenzão, olha aí Palmas pro trenzão A locomotiva Mingau A locomotiva é porque ele vai na frente É, ele vai na frente O Mingau é a locomotiva Aí você vai pegando os tocos de madeira E vai enfiando Pra dar mais rápido A locomotiva Legal, então Vocês vão tocar? Não se entregue Muito bem Agora que o Mingau bebeu Você vai conseguir tocar? Melhor ainda Quando o Mingau não pode ir Ele manda o hold do traje lá também Pra tocar no Gabriel? Ele manda Eu mando palhaço amendoim Quando eu não venho Vamos lá Olha aí